Olá, amigos do meu canal no YouTube. Eu sou o professor Demóclis Rocha e sou parceiro do Passei Direto, a maior rede de estudos do Brasil com milhões de estudantes. No final deste vídeo aqui, vou deixar uma questão de concurso como exercício para você que quer continuar praticando. O link com uma resolução para esta questão vai estar no comentário fixado e também na descrição deste vídeo. Agora, vamos lá! Temos aqui esta situação. ABCD é um trapézio e queremos saber quanto vale sua área. Vamos lá, vamos trabalhar para que isso ocorra. Bom, quero recordar junto com você que para calcular a área de um trapézio, não é muito difícil, basta aplicar a seguinte fórmula. Eu tenho aqui um traço grande de fração, eu faço a base maior mais a base menor, isso tudo vezes a altura, sobre 2, simples assim. Olhando para este trapézio, a gente percebe que a base maior mede 28 cm. A gente percebe que a altura do trapézio vai corresponder a este segmento aqui, já que ele é perpendicular à base. Sendo assim, a altura do trapézio mede 15 cm, porém, a gente não conhece a medida da base menor. É isso que a gente vai trabalhar para determinar. Precisamos conhecer a medida da base menor para substituir bem aqui. A base maior vale 28 cm, a altura vale 15 cm, falta aí a base menor. Agora, veja como a gente vai trabalhar para determinar. Bom, eu vou traçar a partir desse ponto D, um segmento perpendicular à base maior. Veja, sendo um segmento perpendicular, a gente tem aqui ângulos de 90 graus. Como este é um trapézio, as bases são paralelas, sendo assim, esse ângulo aqui, assim como esse aqui é um ângulo de 90 graus, e o mesmo ocorre bem aqui. Sendo assim, esse quadrilátero bem aqui é um retângulo, de tal maneira que se aqui em cima eu tenho uma medida B, aqui embaixo eu tenho uma medida B também. De tal maneira que se aqui desse lado eu tenho uma medida de 15 cm, desse outro lado eu também vou ter 15 cm. Ótimo! Deixa eu mudar um pouquinho de lugar essa medida aqui. Aqui está melhor, eu vou chamar esse pontinho aqui de E, e a gente acabou de ver que ABED é um retângulo. Quando a gente traçou esse segmento perpendicular à base maior, formou-se aqui um ângulo de 90 graus. Isto é, o triângulo DEC é um triângulo retângulo, porque tem um ângulo de 90 graus. Esse ângulo aqui mede 45 graus, 90 mais 45 é 135, e como tu sabe, a soma das medidas dos ângulos internos de um triângulo vale 180 graus. Como 90 mais 45 é 135, para 180 falta ali 45 graus. Então, esse ângulo aqui em cima tem uma medida de 45 graus também. Beleza! Então, o triângulo DEC, veja só, ele é um triângulo retângulo, tem um ângulo aqui de 90 graus, mas ele é mais do que isso, ele é um triângulo especial, ele também é um triângulo isósceles. Veja que os ângulos da base medem 45 graus. Quando a gente tem dois ângulos assim de mesma medida, a gente vai ter dois lados ali de mesma medida. Neste caso aqui, o lado DE vai ter uma medida igualzinha à medida do lado EC. Beleza? DEC é um triângulo isósceles. E a gente percebeu isso pela presença de dois ângulos aqui de 45 graus. Este triângulo DEC, se você olhar com carinho, você vai perceber que ele é a metade de um quadrado. Pois muito bem, EC tem uma medida igual a DE, sendo assim, EC tem uma medida de 15 centímetros. E isso é ótimo, porque se o todo aqui embaixo mede 28 centímetros, veja bem, e essa parte aqui, EC mede 15 centímetros, esta outra parte vai medir 13 centímetros. Como é que eu sei? Ora, 15 mais 13 é igual a 28 centímetros. Beleza? Tranquilo? Fácil? Então, isso significa que BE mede 13 centímetros. Porém, AD tem uma medida igual a BE. Isso aqui é um retângulo, né? Então, aqui em cima, a base menor mede 13 centímetros. Então, agora a gente já tem tudo o que a gente precisa. A base maior mede 28 centímetros. A base menor mede 13 centímetros. E a altura mede 15 centímetros. Agora é só substituir aqui e ser feliz. Acompanhe. A base maior mede 28 centímetros. Eu escrevo 28 bem aqui. Mais ainda. A base menor, que vale 13 centímetros. Eu anoto bem aqui. A altura mede 15 centímetros. Aqui está. E agora é só fazer umas continhas. Observe que 28 mais 13 é igual a 41. 41 vezes 15 é igual a 615. Se você precisar, verifique. E dividindo 615 por 2, você encontra 307,5. Então, 307,5 centímetros quadrados é a área do trapézio. Parabéns se você acertou. Se você quiser continuar estudando, resolvendo uma outra questão de matemática básica, pause o vídeo. Dê uma olhada nessa questão aqui sobre regra de 3 composta. Se você conseguir resolver, deixe um comentário com a sua resposta. Eu vou gostar de ver. Se você quiser assistir um vídeo que eu fiz resolvendo essa questão passo a passo, você pode conferir no link que está no comentário fixado e também na descrição do vídeo. Você será levado ao meu perfil do passeio direto. Beleza? Pois muito bem. Está na hora de dizer que este vídeo foi feito de coração para te ajudar. Se ele ajudou e você quiser me ajudar de volta, deixe um comentário com uma carinha sorrindo. Compartilhe o vídeo. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho